Bem, amigos do Dimensão News, boa tarde a vocês, né? Estamos ao vivo aqui nas Ópticas Inis, na Fernandes Bastos. E esse mês de agosto, no mês do Dia dos Pais, nós temos uma grande promoção. E nada melhor do que ele, o garoto propaganda da Óptica Inis, falar pra gente, né? Aliás, tá de óculos agora? Tá mais bonito, né? Boa tarde a você que nos vê, obrigado pela companhia. Boa tarde, Bueno. Depois de um tempo ir retomando esse trabalho aí na parceria. Então, realmente estamos entrando aí em agosto com tudo aí. E trazendo aí ótimas notícias e condições pro nosso cliente. Então, neste mês, no Dia dos Pais, a gente vai estar estendendo a nossa promoção de aniversário, que era em julho. Nós prorrogamos pra agosto. Então, ao longo do mês de agosto, a gente tem a seguinte promoção. Você compra a armação e você vai ganhar a sua lente com antirreflexo para longe ou para perto. Então, se a sua necessidade é só pra longe ou só pra perto, vem até as Ópticas Inis e você vai, traga a sua receita. E aí, se a sua receita encaixar na nossa condição da promoção, você vai estar comprando a armação e ganhando a lente. Outra novidade que a gente tem pra este mês, então, mês do Dia dos Pais, né? Não sei se tu é pai, eu sou pai. Então, vamos aproveitar o mês do Dia dos Pais também aqui nas Ópticas Inis pra ganhar um presente extra. Então, todo mundo que comprar ao longo do mês de agosto nas Ópticas Inis, no último dia do mês de agosto, dia 1º de setembro, na verdade, a gente vai estar fazendo o sorteio para todos aqueles que efetuarem uma compra ao longo do mês de agosto com a gente. Vai estar recebendo um pãozinho, botar na urna e vai concorrer a um óculos solar esse mês destinado aos pais. Mas, claro, se o pai quiser presentear a esposa, a namorada, enfim, a filha, fica à vontade. Vai ter direito a escolher um óculos solar das marcas exclusivas das Ópticas Inis. Isso é muito bom. Quer dizer, você passou o mês de agosto, você comprou nas Ópticas Inis, são mais de mil lojas em todo o Brasil, e nós temos uma em Tramandaí, aqui, aberta diariamente, em frente à funerária do lado do prédio de Gintas aqui. Então, vale a pena você conferir de perto, certo? Bem no centrão da cidade, na Feira dos Baços. Outra coisa, comprou, coloca o cupom, concorre 1º de setembro a esse óculos. Mas, o que me chamou a atenção é assim, mês de agosto, está na hora de trocar o óculos, trocar a lente, fazer alguma coisa, você compra a armação e ganha a lente. Perfeitamente, Beno. Então, estamos aí retomando a volta das aulas, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Traga ele, se não tem a consulta, vem até a loja, que a gente facilita, a gente faz esse meio de campo para o nosso cliente. E ele vai ter, dependendo da necessidade dele, da receita que for a necessidade dele, ele vai ter a possibilidade de comprar uma ação e ganha a lente, tá? E exclusividade ótica de início. Como é que faz o sistema de pagamento nas óticas de início? Temos inúmeras facilidades para o nosso cliente. Então, cartão de crédito, todos, débito, crédito, parcelado até 10 vezes, sem juros, não cobramos juros, taxa nenhuma para crédito parcelado. Além do cartão de crédito parcelado, a gente tem a opção do crediário. Também fazemos em até 10 vezes, não cobramos taxa adicional para isso, basta aprovação do crediário. E temos uma novidade também agora, tá? Então, já faz mais ou menos um mês que a gente está aceitando o convênio da FUME. Então, todos os credenciados ao convênio da FUME podem estar adquirindo seu óculos aqui nas óticas de início, através do convênio da FUME, com toda a facilidade que oferece o convênio. A FUME é os servidores do município de Tramandaí, em Imbé? Como é que funciona? A FUME é referente aos funcionários de Imbé. Então, todos os funcionários da prefeitura de Imbé, que fizeram adesão ao convênio, podem vir aqui comprar seu óculos através do convênio da FUME, sem acréscimo, sem juros. De acordo com os preços da loja de etiqueta, não tem nenhum acréscimo para isso. Muito bom, hein? Óticas de início, se preparando para receber você melhor. Tem um cafezinho, tem uma aguinha, né? Tudo aqui para você, com todo carinho e equipe especializada. Aqui você vem, você testa, você vai lá, faz o exame, né? No especialista, volta com a receita, eles colocam você. Você sai bonito daqui, é verdade? Com certeza, Bruno. Vai sair mais bonito do que entrou. Vejam só, de óculos, né? Tá bom, gente, obrigado. Óticas de início, central de Tramandaí, mais uma óptica, uma das mil em todo o Brasil, dentro de Tramandaí, para atender você. Isso aí, Bruno. Estamos aqui bem no centro, Fernandes Basso 348, facilzinho de achar. Venha até nós, venha tomar um café, venha conhecer a loja, quem não conhece, quem já conheceu, venha de novo, venha novamente tomar um cafezinho conosco, que será muito bem recebido, será um prazer receber a todos. Tá aí, Óticas de início, vem para cá. Aqui você enxerga, vê bem, tudo. Obrigado.